Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um unboxing de Pokémon TCG aqui no canal Sim, eu sou o Furipe, se você ainda não é inscrito no canal, jovem, se inscreve aí Clica no sininho pra receber a notificação E ó, já explode o like de tanto clicar Que é vídeo com o Copag, velho, é vídeo com o Copag, você sabe que o negócio aqui já pega fogo Olha só, nós estamos aqui com os três decks temáticos, estamos no bonde do deck temático Galera, sim! Coleção nova, três decks temáticos novos pra gente aqui Galera, quer saber mais sobre essa coleção? Tem um vídeo no canal falando sobre isso Quer saber mais sobre os produtos da Copag? Link na descrição pra você ir pro site da Copag Pra conferir todos esses produtos da coleção só e lua, beleza? Galera, hoje nós vamos abrir, olha só o que nós vamos abrir hoje Vamos abrir este deck bonito de primarina aqui, muito bonito É o deck Maré Brilhante, galera, exatamente, coleção Sol e Lua O deck do tipo Água e Elétrico Já gostei, galera, já gostei demais desse deck aqui, tá? Água e Elétrico, olha só Temos aqui a caixinha pra você dar uma olhada de perto Vamos dar aquela focada sensacional aqui, ó Olha aí, primarina bonitona, ó Caixa muito bonita como sempre, dá pra virar cartinha ali que nós vamos ver já Já Maré Brilhante, muito bacana, coleção Sol e Lua Galera, seguinte, como sempre, tá? Eu gosto muito de falar desses produtos aqui Porque eu acho que esse produto é o produto de entrada Pra você que quer começar a jogar Pokémon TCG Então eu falo todos os detalhes desse produto aqui Pra você tirar todas as suas dúvidas, beleza? E assim, se você tiver afim de começar a jogar TCG Esse produto aqui, cara, vai te atender totalmente, tá? Basta que você tenha um e você arrume um amigo que tenha um também Vai ser a melhor maneira de vocês aprenderem a jogar esses meninões aqui, ó Muito bacana, eu gosto demais Eu tenho coleção de deck temático, galera Beleza? Olha só Aqui atrás, a gente já pode ver que a gente tem aqui do lado, ó Nós temos a decklist do lado de cá todinha, tá? Toda a decklist do lado de cá E do lado de cá nós temos, ó Nessa caixa contém um baralho com 60 cartas Uma lista de cartas Uma moeda Um tabuleiro para dois jogadores com as regras do jogo no verso Muito bom, tá? Temos aqui uma carta codificada para jogar esse baralho no Pokémon TCG Online Além disso, você ainda vai desbloquear ele pra jogar no TCG Online Temos uma caixa pra guardar o baralho E os contadores de dano, o marcador de condições especiais E também agora o marcador GX Exatamente, que ficou muito louco, galera Beleza? Então, vamos fazer o seguinte Vamos começar a abrir esse negócio aqui logo, ó Sem rasgar, porque vocês sabem que eu sou louco na caixinha, né? Eu sou louco nessa caixinha aqui, galera Muito louco mesmo Louco, louco, louco demais nessa caixinha aqui Eu faço coleção desse estranho aqui, dessa caixinha Hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de deck temático, galera Felipe, pra que isso? Ninguém liga pra deck temático Ô, rapaz, você não sabe o que você tá perdendo Não sabe o que você tá perdendo, rapaz Coleção bonita, rapaz Coleção cheirosa E aqui, galera, nós temos então totalmente bem embalado, ó Moeda A cartinha E nós vamos começar a olhar de trás pra frente Certo? Temos aqui para começar, então Marcadores de dano Olha só Marcadores de dano E o marcador GX E o marcador de condição especial aqui também, galera Olha só que bonito isso daqui, ó Temos aqui o verso também Olha esse marcador GX, galera E tá bonito demais esse negócio aqui Marcador GX tá aqui, então Esse daqui É a parte Essa, aliás É a parte mais importante desse deck Pra você que quer aprender a jogar Pokémon TCG, tá? Porque o playmatch Ele vem todo explicativo Tudo que você precisa saber Pra começar a jogar o Pokémon TCG Online Você encontra 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 Neste produto aqui, galera Olha só Regras do Pokémon Estampas Ilustradas Como vencer uma partida Torne-se um mestre Pokémon E além disso, galera Ele ainda é um playmatch É um tabuleiro pra você aprender a jogar Eu falo tabuleiro Mas na realidade é só o tapetinho ali Pra você aprender a jogar Pra você aprender a posicionar as cartas No campo e tudo mais, tá? Aqui tem todas as regras Que você precisa saber Pra ficar Pro Neste jogo aqui, beleza? Além disso Nós ainda temos aqui O folhetinho da coleção Sol e Lua Olha só Esse folhetinho aqui Da coleção Sol e Lua Muito bacana Explicando a mecânica Das cartas GX Exatamente Ele vai te explicar tudo Sobre as cartas GX aqui, ó Como elas funcionam E tudo mais Tem todas as regras E no verso, galera No verso Pra você, colecionador Aqui, ó Você pode marcar As cartas que você já tem Da coleção Se você gosta Eu gosto, às vezes, de marcar Num papel mesmo Tem gente que prefere usar o computador Mas como vem esse papelzinho aqui Ele é bom pra marcar As que você já tem Tá? Então Bem legal Tem todas as cartas da coleção Sol e Lua Aqui Pra você marcar As que você já tem Beleza? Temos aqui, então Nostra moeda A moeda do Poplio Bonitinho, ó Ai, que cacete, menino Muito bonita a moeda Vai pra collection Collection Temos aqui a caixinha do nosso deck Para guardar o nosso deck Bonitinho Muito bonito Aqui, ó Maré brilhante Sensacional Temos uma carta De código Pra desbloquear Este deck aqui No Pokémon TCG Online Ou seja Você vai jogar com esse produto No online também Isso é muito bacana E temos aqui A carta destaque do deck Ficou aqui, então Para a Primarina Vamos dar aquele foco Pronto Primarina Com voz Desmartelante Ô louco, Felipe É desarmante só, cara E o Aria Aria Aria, seu Felipe Aria citilante Ou Aria citilante Quando você quiser Olha só Temos aqui Uma carta holográfica Muito bonita Estágio 2 Sensacional E galera Vamos dar uma olhada No deck, então Vamos lá Vamos dar uma olhada Neste deck aqui Ele vem muito bem Guardadinho, ó É um produto Pra você que gosta De abrir embalagem Véi Você vai ficar louco Você vai ficar maluco Campeão Você vai ficar maluco Vamos lá, então Ó Temos aqui Vamos puxar Pronto Metade Pegamos a metade Aqui E vamos olhar Esta metade Vamos dar uma olhada Nela Olha só Temos uma Brione Com onda borrifante E o voz Desarmante Tá Energia Essas energias Da Sol e Lua Aqui ficaram Sensacionais Galera Temos o Rib Bonitão Poplio Com pancada Revolver d'água Temos um Tinchou Com procurar luz E o bola elétrica Energia elétrica Muito bom Bola de ninho Energia do tipo água Uma recuperação De energia Ó Felipe Você tá passando as cartas aí Mas quantas cartas tem de cada? Galera Decklist Desse deck aqui Na descrição do vídeo Beleza? Pode colocar lá Que está lá na descrição Temos aqui Lillipop Com elaborado E mordida Quase que eu falei O dourado de novo Temos Lillian Temos energia Do tipo água Temos um Pisaida Que com onda De confusão Temos um Corsola Com chamar a família E o surfar Um Shelder Com investida Mais energias Professor Nogueira Rapaz Grande Professor Nogueira Ultra Ball Temos mais uma bola Do tempo Energia do tipo água Um Ingul Com ataque poleiro Ele fica empoleirado Temos um Hard Dyer Com habilidade Caça ao tesouro E o ataque mordida Energia elétrica Outro Rive aqui Temos uma Brione Outra né Com onda borrifante Voz desarmante Um Spiral Com bicando insetos Mais energia Do tipo água Uma poção E outro Pópio Galera Muito bacana Vamos para a outra metade Então Outra metade Temos aqui Energia do tipo água Aqui nós vamos começar Com energias Olha só Energias do tipo água Temos um Tinchou Com procurar a luz E o bola elétrica Energia elétrica Bola de ninho Pópio Mais um Com pancada E o revólver d'água Temos energia Do tipo água Um Togedemaru Galera Eu estou gostando Tanto do Togedemaru Só dele tem um nomezinho Muito bacana E ele só é uma bolinha Toda bonitinha Eu achei tão legal O Spiral de defesa E o descarga Temos um Lanthorn Com raio da confusão E o faísca d'água D'água mesmo? De água, Felipe Temos um Sheldr Com investida Temos aqui Mais energia Um Cloyster Com gravata E o aperto protetor Outro Corsola Um Golduck Com arranhão E o jato Duplo Temos aqui Energia Wingo Com poleiro Poção Mais energia Outro Togedemaru Bonitinho Temos um Pside Aqui com onda De confusão Uma bola do tempo É bola Bola tempo Viu, Felipe? Bola tempo só Bola tempo É a bola tempo Temos uma bola tempo Bola tempo Ok Bola tempo Energia de água Temos um Lillipop Temos um Spiral Um Hardire Com habilidade Mais uma energia E para finalizar A segunda primarina Deste deck Aqui Galera Sensacional Então galera Temos aqui o deck Maré brilhante Com destaque Para nossa primarina Sensacional Olha só Olha só essa primarina Muito bonita Muito bacanuda O que você achou Desse deck Aqui galera Deixa aí nos comentários Vamos conversar Muito bacana Com certeza Vai ter partida Dele aqui Tá Eu jogando sozinho Com esse deck Para te mostrar Como ele funciona E vai ter desafio Temático Contilção Também Pode esperar Que vai ter Beleza? Então Se você gostou Desse vídeo Já sabe Explode o like De tanto Clicar Clica demais Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Clique no sininho Para receber notificações Até o próximo vídeo E para saber mais informações Sobre produtos da Copag Link na descrição Um grande abraço E Falou